O Seminário Anticorrupção de Mérida, a atualidade, 20 anos de atuação institucional anticorrupção, foi realizado na sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília e contou com a presença de autoridades, acadêmicos e jornalistas. Na oportunidade, a Procuradora-Geral da República, Eliseta Ramos, destacou o protagonismo da instituição nos últimos 20 anos. A atuação ministerial, ao longo de duas décadas mais recentes, período em que o Ministério Público brasileiro ganhou destaque como um ator combativo da malversação do dinheiro público e, mais recentemente, como um importante promotor também da cultura, da integridade, equilibrando os pilares da repressão e da prevenção. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi um dos palestrantes e destacou que tem no Ministério Público Federal um aliado essencial no combate à corrupção. Quando o Ministério Público formou equipes, ou promotorias, ou procuradorias especializadas, seja na parte criminal, analisar a lavagem de dinheiro, seja na parte de improbidade, o combate à corrupção, as varas criminais continuaram generalistas. O judiciário carece ainda dessa reestruturação. Por isso que o Ministério Público tomou a frente disso. Com, eu diria, enorme sucesso ao longo desses anos, principalmente em relação ao combate à corrupção política.